Meu nome é Ramon Lopes, hoje a Astros 34 é o palco do momento. Nós vamos apresentar uma casa com três suítes plenas e área de lazer completa. Venha comigo conhecer! Legenda Adriana Zanotto Construída em um terreno de 233 metros, essa casa chama a atenção desde a fachada. Uma fachada imponente com um projeto luminotécnico muito perfeito e garagem ampla para três carros. Nós temos aqui à esquerda o corredor que dá acesso tanto à área de lazer quanto também à área de serviço do imóvel. Vou deixar a área de lazer para o final, porque para mim essa casa hoje tem a melhor integração entre as casas de meio lote aqui da região aço. Vamos entrar hoje um pouco diferente pela área de serviço do imóvel. Aqui nós temos uma área de serviço pela lateral do corredor, separada da cozinha por uma porta. Mais um diferencial dessa casa e de alguns imóveis dessa construtora, nós também gravamos uma casa na Aço 42, é que ela já vem inclusa com móveis planejados. Então quem comprar aqui já vai ter o diferencial de ter uma casa nova com móveis planejados. Sala, integrada com a cozinha, separada por um balcão americano, lustre, chama bastante a atenção, um tamanho muito bom. Balcão, então aqui você pode colocar algumas banquetas, tem a facilidade de receber seus convidados, a integração realmente chama bastante a atenção. Ponto de ar-condicionado aqui na sala, então é um ambiente que você vai conseguir climatizar. E agora nós vamos para a área íntima dos quartos, outra coisa que eu já falei em alguns vídeos e que me chama bastante a atenção também, possibilidade de passar uma porta de correr, isolando todo esse ambiente. Aqui à direita, a primeira suíte, reparem que todos os quartos vão ter uma boa iluminação, nós temos essa janela. Os banheiros, tem um excelente espaço, todos os banheiros também já estão com móveis planejados inclusos. Vamos agora para o segundo quarto. Como eu falei, todos os quartos tem uma iluminação natural muito boa, pelo tamanho da janela, janelas grandes, levam diretamente para o correio da casa. Banheiro com excelente espaço interno, um acabamento também muito bom. E agora, a suíte do casal, que já é integrada com a área de lazer. Então, se você e sua esposa gostam de receber pessoas, já vai ter essa facilidade aqui. À nossa esquerda, nós temos o closet, um bom espaço interno. Aqui, com um bom projeto de móveis planejados, você vai ter bastante espaço. E aqui, a nossa suíte. Como eu falei, a suíte, ela já é integrada com a área de lazer. Então, aqui é essa porta. Você abriu, você já está na sua área de lazer. E aqui, como eu disse, para mim, hoje na região aço, é a casa que tem a melhor área de lazer. Piscina, com cascata e hidromassagem. Um espaço de circulação e para colocar a mesa muito grande. Nossa churrasqueira. Balcão. Então, aqui você tem todo esse espaço para, no final de semana, você receber seus colegas do trabalho, receber seus familiares e poder confraternizar. Outro detalhe, também, nesse imóvel, e que quase nós não temos na nossa região, é o quartil da bagunça, ou dispensa, como algumas pessoas conhecem. Então, percebam, é uma casa de meio lote, como as pessoas dizem. Mas, tem três suítes plenas. Nós temos dispensa, nós temos closet. Nós temos uma área de lazer, que tem um ótimo tamanho de piscina e também conta com um lavabo. Uma coisa muito importante, nós temos um lavabo para suporte à área de lazer, é que todos os banheiros aqui estão dentro das suítes. Então, o seu convidado, se não tivesse esse lavabo, precisaria acessar a área íntima. Outra informação, também, é que aquele corredor onde nós entramos para a área de serviço, ele traz até a piscina. Então, as pessoas que você for receber, não vão precisar acessar a sua casa. Mas, é uma casa que ela tem um bom tamanho, ela é uma casa de mais de 170 metros de área construída, são 177 metros quadrados. Um lote com bom tamanho, disponível na nossa região Aço, por 790 mil. Nosso WhatsApp está na descrição e se você quiser conhecer pessoalmente e receber maiores informações, vai ser um prazer te atender. Até a próxima quinta-feira. Galera, Ramon sempre esquece, mas deixe seu like, comente no vídeo, deixe suas sugestões, se inscreva também no canal. E, até a próxima quinta-feira, escolha o estilo imobiliário, escolha viver na Aço, escolha viver bem. E, até a próxima quinta-feira.